Estamos vivendo em uma sociedade machista que não respeita os direitos das mulheres. Por isso, esse tema deve ser lembrado diariamente, para mostrarmos que temos, sim, o nosso lugar na sociedade, na política e na vida social. Vamos, sim, lutar por todos os nossos direitos. Somos donas de nós mesmas. Somente no ano de 2022, de janeiro até o final de novembro, tivemos 51 mortes por feminicídio em Santa Catarina, onde a cada uma semana uma mulher perdeu o seu direito à vida. Não podemos receber esse tipo de notícia calada. A cada mulher que morre, morre um pedaço da nossa liberdade. Não existem casos de machismo e misoginia isolados. Quando um homem fere o direito de uma mulher, ele está ferindo a todas nós. E nós não podemos e não iremos mais tolerar isso de forma alguma. Denuncie, não se cale, porque o silêncio mata. A cada mulher que morre, morre um pedaço da nossa liberdade.